Vídeo resposta. Me disseram que os relógios da Samsung não tem a opção de deixar o mostrador sempre ativo. Estou aqui com o Gear S3 Frontier e vou mostrar que tem como. Aqui ele está ligado normalmente. Se eu colocar a mão em cima, para quem tem sabe que ele desliga o display. Aqui é uma parte do tutorial de início dele. Como vocês podem ver, está funcionando certinho. Agora se eu vir aqui na área de notificação dele, nesse ícone aqui que tem o relógio, eu clicar aqui, vai estar lá escrito relógio sempre ligado e ativado. Agora o relógio vai estar sempre ativado o mostrador. Mesmo se eu colocar a mão em cima para ele apagar, como vocês podem ver, ele vai ficar ligado. Agora se eu vir aqui, ativar ele e desativar o mostrador, colocar a mão em cima, ele vai apagar. Eu também tenho o Galaxy de 46mm, que é o Galaxy Watch. Também tem a mesma opção. Se eu vir aqui, na área de notificação dele, se eu conseguir acertar. Vim nessa telinha aqui, onde tem o mostrador do relógio, ligar. Se eu colocar a mão em cima, ele não vai apagar, ele vai ficar funcionando. Ele vai escurecer a iluminação do display, mas ele está sempre funcionando. Porque o meu eu deixo sempre no brilho no máximo. Como vocês podem ver aqui, o brilho sempre no 10. Mas agora, ele está ativo. Então, se eu deixar assim, de lado e tal, se eu trazer ele de pé, ele vai acender normal. Agora, se eu desativar aqui, coloquei a mão, apagou. Vou ir para lá, vamos ver, deixar de pé, acende. Se eu virar de lado, normal. Ele tem a opção, como esse aqui tem. Como o meu Gear S2 também tinha essa opção, quando eu tive ele. Até a pulseira Gear Fit, na época dela, quando eu tive, também tinha essa opção. E aí eu sei. E aí E aí